Deu na mirada 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 Todo era en canto Para ser Esta canción Tus ojos Que a mi ser Han cautivado E me han robado Para siempre El corazón Esta canción Es para ti Porque te quiero En ella Guardo El celo De mi amor Deu na mirada Deu na mirada Deu na lighter Deu na mirada Deu na mirada Esta canção que é para ti, mulher Esta canção é para ti, porque te quero Em ela guardo o selo de meu amor De uma olhada de teus olhos Eu tomo para fazer esta canção que é para ti, mulher Mujer